Olá, sou professora Cíntia Portugal, mestre em estudos literários pela Uefs e sinto-me honrada em falar de uma das apresentações na Flifis, numa das mesas organizadas pelo professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e também escritor, Robert Valperey, trazendo o projeto memorial a ser Alberto Salles Barbosa, as marcas do poeta do chão e sua poesia, vinculadas à imagem da cidade, seja por caracterizar monumentos históricos, culturais e significativos na vida do município ou por se constituir em meios de expressão simbólica do lugar, importante num sistema especial construído. O projeto traz a leitura de vida na rua, os passos do poeta romântico, os amores, o sonho, a leitura do poeta Ferenci por meio dos recortes guardados, deixado de lado pela comunidade, que compartilha dos seus gostos, modas, hábitos, modos, leituras e costumes. Seguimos os passos no vazio do tempo, no esforço de descolar o nome da placa, da rua e dos raros e raros documentos escavados no Museu Casa do Sertão. Ciente da importância do poeta do povo, o projeto traz o feirense do meio, adormecido, entretanto, também lembrado como canto popular, como lugar de encontro e negociação. Nascido em Feira de Santana, tal qual o nosso poeta do romantismo, o poeta da rua do meio. Falar do poeta da rua do meio não só traz a discussão à poesia, ao romantismo ferenci, como também nos aproxima da rua do encontro, do encontro comercial, do encontro com a poesia, a literatura ferenci, além de que nos traz também o nosso contato uns com os outros, o diálogo com a poesia do tempo, com o rótulo falso, com a poesia rétrobo do procênio, que é a poesia do cotidiano, no qual traz o Dom Juan, o forasteiro, no qual traz a palavra freguês, tão cara aos feirenses, no qual retrata a poesia do meio, que é a rua que dá acesso a outros patrimônios, a rua que pede urgência por um registro, por um bem imaterial, que é a poesia ferenci, a poesia do seu chão. É um diálogo nosso, é um pulsar do comércio, literatura e arte na nossa cidade e deve ser valorizado como um tal. Nesse diálogo com o rótulo falso, trazendo a poesia do mercado, trazendo a preferência, um sabor todo, só nosso, que só o ferenci conhece, com a linguiça que ele traz no poema rótulo, no qual ele traz o répo, o teatro do cotidiano, nos aproxima do teatro, esse teatro de rua, da boemia, esse brinde com os crânios que saíram da piedade e foram brindar no cassino de Oscar Tabarel. Então, todo esse diálogo se resume no viver do romantismo feirense, no romantismo do feirense, Salles Barbosa, no ermo, no qual se encontra nosso isolamento na poesia amorosa dele, no qual nos afasta e nos aproxima da literatura romântica.